Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da crise do Yahoo, aumento dos humores da possibilidade de esconder apps nativos no iOS, clipe japonês divertido para quem tem iPhone, novidades no Facebook Live, showroom em realidade virtual da IKEA, empresas de tecnologia demonstrando repúdio a uma lei discriminatória na Carolina do Norte, executiva do FTC falando que a imprensa é vítima de si mesma na briga contra os bloqueadores de banners, correção de um bug que era útil no iOS e a Apple na mira dos dois lados da briga presidencial americana. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Bernie Sanders, que é um dos candidatos à presidência americana pelo Partido Democrata e que disse numa entrevista para o New York Daily News que ele acha que a Apple deveria passar a produzir pelo menos parte dos produtos dela nos Estados Unidos e que ele queria que a empresa parasse de tentar ficar evitando pagar impostos no país. Esse assunto da Apple, produção no exterior e pagamento de imposto tem sido frequente nos debates à presidência americana e parece que esse é um dos pouquíssimos pontos em que os candidatos dos dois lados da disputa concordam em alguma coisa. Não faz muito tempo, o Donald Trump, que é do Partido Republicano, disse que ele queria obrigar a Apple a fabricar tudo que ela faz nos Estados Unidos, o que é óbvio que é impossível de acontecer, e agora o Bernie Sanders também sinalizou que apesar dele não ser maluco igual o Donald Trump, ele também acha que a Apple deveria operar mais nos Estados Unidos para, no fim das contas, o governo poder morder uma parcela maior dos centenas de bilhões de dólares que ela guarda lá na Irlanda. Ainda sobre a Apple, ontem eu comentei aqui que ela tinha corrigido remotamente um bug da Siri que dava acesso à agenda e ao álbum de fotos de um aparelho bloqueado, mas esse não foi o único bug que ela corrigiu. Uma outra coisa que ela fez foi acabar com uma gambiarra que permitia que a Siri ligasse o Night Shift, aquele modo de tela amarela para usar à noite, mesmo quando o iPhone estivesse rodando um modo de pouca energia. Num primeiro momento, a Apple estava permitindo que esses dois recursos ficassem ativos ao mesmo tempo, mas ao longo dos últimos betas do iOS, ela acabou removendo essa possibilidade. Hoje, se você está com o Night Shift ativado e também ativa o modo de economia de energia, o iOS desativa o Night Shift automaticamente. Assim que a Apple fez isso, o pessoal descobriu que dava para usar a Siri para reativar o Night Shift, mas parece que a Apple ficou sabendo da gambiarra e acabou com a brincadeira de todo mundo. Não gostei. Agora eu vou falar sobre bloqueadores de banners. Como eu costumo comentar por aqui, esse é um assunto bem polêmico, porque se de um lado ele protege os usuários, que acabou conseguindo navegar por sites mais leves, de um jeito mais rápido e ainda consomem menos dados, por outro, isso acaba prejudicando os sites que dependem da visualização e de cliques em banners para sobreviver. Numa entrevista para o portal Advertising Age, a Julie Brill, que é uma funcionária do alto escalão do FTC, que mal comparando uma espécie de Procon dos Estados Unidos, disse que ela avisou que mais cedo ou mais tarde os consumidores iam começar a tomar atitudes para conter o avanço dos sistemas que rastreiam eles pela internet, e foi exatamente isso que aconteceu. Segundo a Julie Brill, que está de saída do FTC, a culpa do sucesso dos bloqueadores de banners e de rastreadores é da própria indústria, que não soube encontrar o equilíbrio para implementar essas coisas de uma maneira consciente. Aí os consumidores se cansaram de serem rastreados a todo momento e resolveram adotar os bloqueadores para acabar com essa festa do mercado publicitário. Se esse é um assunto que te interessa, se você quiser ler a entrevista completa da Julie Brill lá no site da Advertising Age, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar do PayPal, que abandonou os planos de abrir um escritório para 400 pessoas na cidade de Charlotte, que fica lá na Carolina do Norte e nos Estados Unidos, por conta da aprovação de uma lei estadual que diminuiu os direitos dos cidadãos LGBT. Essa lei, que foi aprovada no final do mês passado, torna legais algumas formas de discriminação, e assim que ela foi aprovada, dezenas de empresas dos mais diferentes segmentos do mercado já anunciaram atitudes em repúdio à lei. Uma empresa da indústria farmacêutica falou que não vai mais abrir uma planta que ia custar 25 milhões de dólares numa das cidades do estado, o Google também falou que não quer mais investir em nada lá na Carolina do Norte, o Facebook, a Apple, o Dropbox, o Tumblr, o Airbnb, o Twitter e mais 70 companhias enviaram uma carta conjunta para os políticos do estado formalizando a indignação deles com a lei, o estúdio Lionsgate falou que não vai mais filmar lá, a NBA também falou que está pensando em cancelar o jogo, ou seja, o mercado todo está reagindo e tentando mostrar para os políticos da Carolina do Norte que a aprovação dessa lei foi um erro. E ontem foi a vez do PayPal de cancelar os planos de abrir uma base de operações por lá, o que de cara vai impedir a criação de centenas de empregos, tudo isso por conta de um grupo de políticos que, para variar, não tem a menor noção do impacto que as decisões deles têm na vida das pessoas. Legal ver tantas empresas, em especial as empresas de tecnologia, fazendo a coisa certa. Tomara que toda essa comoção gere resultado. Agora o assunto é a realidade virtual e uma parceria curiosa que foi feita entre a IKEA, que vende imóveis de tipo uma Etna, Tokstok misturada com o Walmart, e a Steam, que faz jogos. O fruto dessa parceria é um aplicativo para o HTC Vive chamado IKEA VR Experience, que permite que os usuários vejam uma espécie de showroom virtual da IKEA, com a vantagem do cliente conseguir ver tudo com calma, sozinho, sem nenhuma criança chorando do lado, sem gente gritando no corredor, sem nenhum mané parando no meio do caminho para mexer no Facebook, ou seja, dá para ver tudo numa boa, e para completar a brincadeira, dá até para abrir gaveta, colocar a panela no fogão, mudar as cores das coisas, ou seja, dá para interagir com o ambiente como se a pessoa estivesse lá de verdade. De acordo com a IKEA e com a Steam, por enquanto o IKEA VR Experience está em fase de testes, hoje só tem uma cozinha que dá para explorar em realidade virtual, e eles vão ficar coletando dados e avaliações dos clientes até agosto, que é quando essa fase inicial de testes vai terminar, e eles vão pegar tudo o que eles aprenderam para poder disponibilizar uma versão mais completa da experiência. Bem bacana essa parceria, legal ver outros mercados, que não são só de games, adotarem a realidade virtual, e ver que o leque de utilidades dessa tecnologia vai abrir cada vez mais. Há algumas semanas, o Facebook lançou o Facebook Live, que é a aposta da rede no mercado de streaming de vídeo, que até então era dominado pelo Periscope do Twitter. Bastante gente vem usando o recurso, o Facebook também vem tentando promover a brincadeira sempre que pode, e ontem eles anunciaram uma série de novidades para o Facebook Live, que deixa a plataforma um pouco mais interessante e um pouco mais completa. A primeira novidade é a possibilidade de disponibilizar um stream de vídeo ao vivo só para um grupo de usuários ou de pessoas participantes de um evento. Você consegue, por exemplo, fazer uma live só para quem faz parte do grupo da sua família, ou então você consegue fazer uma transmissão só para quem tenha sido convidado para uma festa, um evento, um show, ou coisa assim. A segunda novidade inclui as reações de curtir, coração, surpresa, raiva, tudo que o Facebook estreou dia desses, direto no vídeo. Agora, durante uma transmissão, as reações dos usuários aparecem animadas por cima do vídeo, e, de acordo com o Facebook, a ideia é que isso seja uma espécie de termômetro da reação e do interesse das pessoas conforme a transmissão for acontecendo. Outra coisa que eles fizeram foi incluir os comentários no replay do vídeo, assim quem esteja vendo a transmissão horas depois dela ter acontecido vai conseguir saber exatamente como foi que ela aconteceu, o que inclui os comentários que a galera foi fazendo. Completando as novas ferramentas, agora os usuários conseguem aplicar filtros no vídeo na hora da transmissão, são cinco filtros hoje no total, e o Facebook já falou que em breve também vai incluir a capacidade de desenhar por cima do vídeo. Por último, agora do ponto de vista estratégico, para ajudar a promover ainda mais o Facebook Live, eles anunciaram mais duas novidades. A primeira é a possibilidade dos usuários de enviarem convites para os amigos acompanharem uma transmissão ao vivo, e a segunda é uma área nova no app do Facebook, específica para o Facebook Live, que vai centralizar todos os vídeos que estejam acontecendo, ou que já tenham acontecido, e vai permitir que os usuários naveguem e busquem por transmissões para poder assistir. E falando em vídeo, eu vou dar uma dica de um clipe bem divertido, feito por um grupo de música pop japonesa chamado Lyric All School, que se passa inteiramente na interface do iPhone. O clipe da música Run & Run usa as interfaces do iOS, e apps tipo Twitter ou Vine, tem lá o rolo da câmera, compartilhamento, FaceTime, 3D Touch e tudo mais, e ele foi feito para ser visto em tela cheia no iPhone. A sensação de que as integrantes do grupo estão ali mexendo mesmo no seu iPhone é quase perfeita, e a ilusão só é quebrada pelo fato de todos os textos estarem em japonês. Mas mesmo assim, é impossível ver o vídeo e não ter impulso de tocar numa notificação que aparece lá no meio do vídeo, achando que ela é mesmo uma notificação do telefone. Se você tiver uns minutinhos para ver o clipe hoje, faz isso porque ficou bem divertido, mas ó, cuidado, porque é bem capaz da música ficar tocando em loop na sua cabeça o dia inteiro, você vai ver. Agora eu vou dar uma boa notícia para você que sempre se incomodou com o fato de não dar para esconder apps nativos do iOS. De acordo com o site AppAdvice, a nova versão do iTunes traz algumas linhas de código que checam se um app nativo tem a possibilidade de ser escondido ou não, o que é uma coisa que não existia antes. Agora, ao contrário do que saiu em alguns lugares ontem, isso por si só está longe de ser uma confirmação de que vai dar mesmo press com apps nativos do sistema, mas há uma segunda dica de que isso pode estar em vias de acontecer. A primeira dica veio do próprio Tim Cook, que falou para o BuzzFeed em setembro do ano passado que a Apple vinha pensando em formas de trazer essa possibilidade para o sistema. E por último, eu vou falar do Yahoo. Ontem a Kara Swisher do Recode publicou uma matéria dizendo que a saúde financeira do Yahoo é bem pior do que se imaginava, e isso de acordo com um documento, na verdade um livro que as empresas são obrigadas a fazer para quem está interessado em comprá-las, e o Yahoo fez e tem disponibilizado esse livro para os interessados em comprar a empresa. De acordo com a Kara Swisher, no livro constam dados financeiros confidenciais, mas basicamente em 2016 o Yahoo está prevendo queda de lucro de 15% e uma queda de faturamento de 20%. Além disso, por conta do corte de gastos e tudo mais, hoje a empresa tem aproximadamente 9 mil funcionários, o que é um cenário bem diferente de 2014, quando o quadro de empregados era composto por quase 13 mil pessoas. A Kara Swisher disse que o documento é bem confuso, que na verdade isso pode ser intencional para não assustar os interessados, confundir o pessoal para eles não saberem os dados reais, e que existem fatos que impressionam e decepcionam, como por exemplo a tentativa de camuflar divisões e gastos enterrando essas coisas em outras áreas da companhia. Por último, o documento diz que a empresa quer entrar no mercado de assistentes virtuais e ela quer lançar um serviço chamado Index para concorrer com a Siri, Google Now e com a Alexa. A Kara Swisher disse que de acordo com as pessoas que vêm conversando com a CEO Marissa Almayer a respeito desse projeto, ela vem se mostrando bem empolgada com a ideia e ela está vivendo uma espécie de realidade alternativa, em que ela acha que os custos e o desafio do desenvolvimento desse projeto vão ser coisas fáceis de resolver. Além disso, ela tem certeza de que o Yahoo vai ter condições de fazer um sistema que vai concorrer de igual para igual com todos os outros que já estão estabelecidos no mercado. Por último, a matéria disse que apesar de todos esses problemas, todos os interessados em comprar o Yahoo vêm se mostrando otimistas e eles vêm tratando a empresa como uma espécie de casa toda velha e detonada, mas que tem um histórico legal e fica numa região bacana com vizinhos importantes que moram ali no Vale do Silício. A primeira rodada de proposta dos interessados está marcada para acontecer na segunda-feira da semana que vem. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com.br loopmatinal e no soundcloud.com.br loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do loop infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou!